vídeos, tem gente que ficou preocupada, falou, pô, o que é isso? Vai ter UFC lá? O que que tá acontecendo? Na verdade, todo mundo sabe como é que é o Sabino, né? Totalmente explosivo, ele fala o que ele pensa, o que ele não pensa e tal, então o Sabino se excedeu um pouquinho, ele admitiu isso, né? O Rubens, num primeiro momento, ficou um pouco assustado e depois entendeu como uma brincadeira e fez uma resposta e aí o Cleber, que é nosso amigo que tá chegando aí também, fez um vídeo pra brincar e aí a gente brincou, a gente deduziu que o pessoal ia entender que era uma brincadeira, não é que o pessoal achou que era pra valer, então nunca, de jeito nenhum, a gente vai falar sobre um assunto tão importante como as escrituras e vai fazer uma coisa séria, né? Ou seja, é totalmente contraditório ao que todo mundo aqui conhece. Então, na verdade, foi uma brincadeira, acabou se tornando uma brincadeira de mau gosto, eu realmente concordo, mas deu tudo certo no fim, o Rubens e o Sabino hoje vão falar a respeito das coisas importantes e o mais importante vai ser a interação de vocês, eu acho que foi uma decisão que nós tomamos, eu falando com o Sabino, eu falando com o Rubens, que a interação é muito legal porque vocês também vão poder tirar dúvidas importantes com duas pessoas que têm um entendimento fora do comum, todo mundo tá aqui por conta disso, né? Então, aproveite bem, vocês podem escolher quem vai responder, né? Nós vamos fazer uma pergunta e a pessoa vai responder em cinco minutos. No caso, o Sabino vai responder a pergunta em cinco minutos, o Rubens vai responder em cinco minutos. A réplica do Sabino em relação ao mesmo assunto, três minutos e a réplica, né? Um minuto. Então, ou seja, cinco, cinco, três, três, um, um. Pergunta de vocês. Outra pergunta, mesma coisa e assim sucessivamente, para não ficar cansativo, né? Então, vocês preparem-se, literalmente, para fazerem suas perguntas, para tirarem suas dúvidas, aproveitem essa oportunidade. Agradecendo demais a presença de vocês e antes de qualquer coisa, bom, vocês sem veram em relação ao vídeo, né? Ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta em relação aos vídeos? Acho que não, né? Ficou bem claro, né? E eu gostaria muito de agradecer a essa figura que é uma pessoa fantástica, que é o Fabinho, né? Graças a ele esse evento está acontecendo, vocês observam que é um local super aconchegante, né? Um cafezinho, uma estrutura sensacional, e o Fabinho é um dos principais investidores, e ele tem intenção aí, em curto prazo, repetir esse tipo de haver. Então nós temos que agradecer ao Fabinho, ele não quer que diga o nome dele inteiro, a doação vai ser feita em nome dele, quer que diga o nome dele inteiro, onde a gente vai doar, é uma pessoa muito humilde nesse aspecto, então eu queria agradecer, vou lhe dizer algumas palavras pra vocês, por favor, Fabinho. Só queria agradecer a presença de todos, né? e pra mim, pra mim é muito importante estar aqui, né? E fazer acontecer, fazer acontecer, vamos embora. Verdade, sim, ele não teria acontecido. Muito obrigado, Fabinho, valeu mesmo. Uma salva de palmas, Fabinho, gente. Obrigado. Fabinho, Fabinho, não é pequenininho o Fabinho, né? Quero agradecer o apoio da Amadinha, da Elaine, que ajuda a gente na organização dos eventos, está sempre presente, muito obrigado. Agradecer minha esposa da Arlene, sem ela também fica difícil, então ajuda muito. Agradecer a Daniela Sabino, que ajuda, ele está lá em cima, já gravando, já. Muito obrigado, viu, Dani? E a esposa do Sabino, olha lá, gente finíssima. Agradecer o Nick, né? Que corre atrás das coisas pra gente, pra resolver. É o presidente da Vai TV, está lá na cabine. Muito obrigado, Nick. Eu pus pelo menos, já deixei gravando aí, viu? Muito obrigado, Nick. E obrigado principalmente a todos vocês, né? Que estão aqui. Muito obrigado mesmo. Nós vamos fazer a apresentação, né? Dos nossos debatedores aqui, né? Eu até, até era pra ver o texto mais completo do Sabino e acabou não vindo, não sei porquê. Você não imprimiu. Eu imprimi, mas acho que eu imprimi o texto errado. Mas, professor Sabino, vocês sabem que é um teólogo, exegeta, estudioso das escrituras, escritor, professor universitário, professor de hebraico e grego e palestrante. Então, o Sabino é um dos... iniciou na internet esse tipo de debate, né? Antes dele, não havia qualquer assunto desse tipo. Começou a aparecer agora. Sabino tem praticamente quatro anos aí do YouTube. Professor universitário, graduadíssimo. estou pressionando ele para fazer o doutorado dele para a gente chamar de doutor Sabino e não professor. Logo, logo sai. Sabino, fala com o pessoal aí. Obrigado pela sua presença. Som, som. Som, som. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado pela presença de todos vocês terem vindo. Eu sou um pouco brincalhão. Vocês me veem um pouquinho sério e me agressivo lá no YouTube. Mas vocês vão me conhecer pessoalmente hoje, viu? E tome cuidado com os ouvidos aí porque de vez em quando eu falo algumas palavrinhas aí para alguns que dizem se é palavra torpe. Pouco me preocupo se é palavra torpe ou não. Importante que eu tenha um pouco para falar. Eu vou falar aquilo que eu tenho que falar realmente. Não me preocupo, não. Eu quero agradecer a todos vocês pelo que têm atenção. Já de imediato aqui quero já pedir desculpas aí pelo Rubens por alguns vocábulos aí que talvez tenha gerado algum conflito. Mas isso apenas vai extravasar um pouco. Eu sou ser humano como todos vocês e além de tudo eu sei reconhecer quando eu ultrapasso um pouco os meus limites. Aí vocês podem perguntar pô professor se o senhor sabe quando eu ultrapasso os seus limites porque o senhor não pensou um pouquinho antes de ultrapassar o limite? Porque qual é um ser humano que não gosta de ultrapassar os limites? Eu gosto. É porque a placa dá 50. Eu vou toda a vida andar 50. Tem momentos que eu vou quem andar 200 por hora aciona a turbina e senta o pau no carro naquela máquina. Assim sou eu como qualquer ser humano. Mas lá Rubão era um ser guísta não ser orguloso e saber reconhecer quando está errado e saber também corrigir os seus erros. Rubão vou chamar vou chamar vou chamar de Rubão Rubão eu falei que eu sou bastante brincar Rubão desculpa aí por algumas palavras para sua esposa Madinha Madinha até hoje não entendi porque Madinha mas tudo bem quem sabe falar hoje mas está tranquilo está favorável está tranquilo está favorável então gente é isso aí eu sou professor de 16 anos sou universitário eu não gosto de título de doutor não gosto tanto quando eu estava na Assembleia de Deus que eu fui evangelista da Assembleia de Deus quando a pessoa me chamava evangelista não senhor eu sou professor então sempre gostei do título porque é uma profissão tem um registro na carteira para o seu universitário e é o que eu gosto de chamar tenho um título nores causa que é doutor em divindade tanto pelo Brasil quanto pelos Estados Unidos então poderia utilizar dessa nomenclatura tenho um título de reverendo também pelos Estados Unidos mas mesmo assim não faço uso dos títulos porque o que faz o homem não é os títulos o qual ele tem e sim a sua gás sua disponibilidade sua força e a sua dedicação e amor por aquilo o qual ele faz então vou ser intitulado pelo título qual eu tenho que é professor porque a profissão qual eu tenho amo o que faço existo e faço com amor carinho e dedicação muito obrigado a todos vocês sucesso espero que até as 23 horas depois vai ter a vigília se vocês não estão sabendo vai ter vigília de bíblia então aqui vai até meia noite depois nós vamos colocar o papo professor nós vamos falar em línguas ou não? não em línguas vamos lá bastante lá ai manto de mistério receba receba o que agora olha conta é pique é pique é pique é hora é hora é hora eu estou vendo a chave 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 de boca eu estou vendo a chave aqui agora receba receba é assim gente deixa eu continuar que eu não vou aqui não está parecendo um faustão agora o cara é faustão começa a falar faustão começa a cortar pelo amor de Deus vamos passar essa palavra para mim não agora eu vou falar mesmo está igual aqueles crentes chegam lá e vamos com o templa você vai receber um templa um carro tem para que? tem para mecânico tem para funileiro tem para pintura só Deus na causa mesmo gente Deus abençoe a todos vocês viu? muito obrigado pela minha salva de palmas para a figura que é o professor Sabino é uma figuraça sensacional mas é uma boa pessoa vamos por mim viu? é uma boa pessoa uma figura bom eu tenho que apresentar o Rubens Sodré o irmão Rubens e agora Rubens PV que é pré-candidato a vereador pela cidade de São Bernardo no campo esse não é um evento político nós convidamos o candidato a prefeito pré-candidato por se tratar do evento beneficente e é legal que acaba exaltando e incentivando outras pessoas a participarem não é verdade? não é bacana então vou apresentar aqui o nosso querido Rubens PV irmão Rubens o Rubens para quem não sabe foi radialista trabalhou em diversas rádios trabalhou em TV como repórter comunitário foi secretário de comunicação e assessor de comunicação em dois municípios foi vereador criou o canal do Verdade Oculto em 2009 assim se tornou o percursor número um no Brasil em se tratando de nova ordem mundial e iluminatis na agenda global e etc hoje ele é referência nacional e internacional no assunto em relação aos senhores do mundo Rubens se tornou um fenômeno da internet estudioso escritural foi protestante evangélico durante 16 anos então resolveu estudar as escrituras de maneira linear criou uma nova maneira de entender a chamada bíblia resultando na criação do canal Verdade Oculta 2 que não é novidade para ninguém hoje ele adotou o nome político de Rubens PV que é pré-candidato a vereador pelo Partido Verde na cidade de São Bernardo do Campo no pleito desse ano 2016 então com a palavra ao nosso querido irmão Rubens vai lá Rubão Obrigado a todos aí viu boa tarde na verdade Rubens não só pelo Partido Verde mas pela verdade por você prepare-se verdade oculta tudo PV então por isso hoje aqui não é um evento político de maneira nenhuma estamos às vésperas ainda que começa dia 15 a campanha mas o Silvio é que eu estou no nome de PV porque falava só Rubens mesmo porque o caso aqui não é de volta bom muito obrigado a gente já aos que possibilitaram esse encontro as pessoas que pediram o Silvio que organizou o Sabendo que aceitou o convite ou me convidou não sei como foi esse negócio e também principalmente nosso amigo Fábio Fabinho que é o patrocinador aqui do evento a pessoa que realmente tornou possível para que peste graça a pessoa todo mundo que veio quando as minhas condições eu falei a gente pode fazer mas vamos ver se consegue fazer sem cobrar nada das pessoas e o Silvio falou se não cobrar das pessoas que virem certamente o dono do auditório vai cobrar de nós e aí o Fábio se prutificou a nos ajudar nós agradecemos e muito ao Fábio que é do Espírito Santo de Vitória e está ajudando a gente eu aqui abração do irmão Paulo quando vejo há muito tempo ele que é pastor da Maranata foi pastor da Maranata há muito tempo eu abraço a todos que estão presentes agradecendo aqui pela presença de todos enquanto não sabiam nós vamos ver o que vai dar ele falou Rubão outra vez ele completou com o lixão e eu fiquei preocupado quando ele falou Rubão de novo aqui porque depois do Rubão vem irmão do cão ou vem lixão espero que eu não seja o que eu disse aqui hoje bom só um minutinho Rubão você viu o tamanho da Maranata que eu estou postando né ele chegou para a Maranata grande eu falei é riqueza de quem é pessoal salva de palmas para o nosso pré-candidato a prefeito São Bernardo do Pão Alex Valente foi um prazer muito obrigado por favor pessoal é o nosso candidato o prefeito apoiando o nosso pré-candidato a prefeito ganhador já está na frente apoiando aqui o nosso querido Rubens é um evento beneficente a gente agradece muito a presença dele vou passar a palavra que a agenda dele é super corrida muito obrigado prefeito boa tarde a todas e todos boa tarde gente eu quero antes de mais nada agradecer o Silvio Rubens pela oportunidade de estarmos aqui fiz questão de passar trazer uma mensagem para esse grupo que participa hoje nessa palestra sobre teologia é isso né e é muito importante debater todos os temas especialmente os mais polêmicos e é muito interessante ver a diversidade que existe na nossa sociedade nos mais diversos temas certamente é a conscientização a cidadania que nós precisamos mas fiz questão de passar aqui primeiro para convidá-los para a nossa convenção que será no dia 5 de agosto na próxima sexta-feira lá no ginásio poliesportivo de São Bernardo onde nós teremos o PPS que é o meu partido o PV o PSP o PMM o PTB o PRB e o PSPP formatando a convenção onde nós acompanharemos a candidatura prefeita a vice-prefeita e os nossos candidatos a vereador assim como o Rando como o Sobre e quero rapidamente também falar da importância que nós debatermos com toda a sociedade nós iniciamos no mês de abril um movimento chamado Pra Frente em São Bernardo que teve como objetivo percorrer todos os bairros da cidade para ouvir a população para que no dia 5 de agosto agora para a convenção nós não estejamos apenas apresentando uma retratura personalizada mas nós estejamos entregando um plano de governo que foi amplamente debatido com a sociedade para a nossa sobrepresa mais de 6 mil opiniões e sugestões da população chegaram ao nosso conhecimento através dos encontros pessoais que promovemos nos mais diversos bairros e 200 voluntários de cada área puderam agregar essas informações e propor aquilo que será entregue na próxima sexta-feira à nossa sociedade mas de maneira geral quero também dizer da minha satisfação em poder ter representado o Grande ABC nesse momento histórico do nosso país lá em Brasília onde nós tivemos talvez a maior crise política moral e ética da nossa história e que eu tive o privilégio de estar lá representando a vontade da maioria dos moradores da nossa região da cidade de São Bernardo da região do Grande ABC naquele momento que foi a votação do impeachment mas mais importante que essa discussão não se deve apenas ao mérito do impeachment mas a oportunidade de uma região do Grande ABC ser tão forte e pujante o terceiro crime do nosso país pudesse ter a representação adequada então fico muito honrado por ter sido o representante da nossa região e tenho certeza que juntos nós podemos construir um novo momento eu sempre digo que o impeachment não trouxe apenas uma mobilização ou um sentimento de indignação à nossa sociedade por conta de um partido ou de uma única presidente o que existe na nossa sociedade é um sentimento pleno de modificação do poder de gestão esgotado que existe da falta de retorno dos impostos no serviço público da decora por isso nós aqui nos propomos a discutir com a sociedade e entregar um novo plano de governo no mais quero agradecer a oportunidade vou ficar um pouco mas conseguir a gente e convidá-los aqueles que puderem estarem participando da nossa convenção no dia 5 de agosto muito obrigado boa tarde boa palestra a todos deixando a oportunidade da presença de nós para dizer o seguinte dentro dos planos de ação com o vereador eu pretendo apresentar na câmara o PMA Programa Municipal de Auxílio das Animais de Estimação trazendo para o setor público a figura do veterinário e também o auxílio funeral para os animais de estimação das pessoas e quero contar com o prefeito então eleito para me apoiar nesse projeto e também nos demais projetos que eu tenho e também um alerta o vereador tem a obrigação de fazer mês e fiscalizar o executivo pode estar certo que farei o primeiro e o segundo muito mais ainda fiscalizar ele todo dia toda hora o executivo então o executivo que foi ele que eu espero que seja um alente se prepare porque nós vamos estar para alcanhar sensacional a salva de palmas para o nosso prefeito que eu queria o executivo será o nosso prefeito de fato e a gente conta com vocês para isso não esqueça dia 5 de agosto a convenção vai ser sensacional vamos lá apoiar o nosso prefeito muito obrigado obrigado agradeço a graça o nosso assessor muito obrigado a todos vocês pelo apoio obrigado meu prefeito é isso gente vamos continuar não esquecendo que se trata do evento beneficente que esse é o ponto principal graças ao nosso querido Fabinho a gente tem aqui um candidato ao prefeito que é espetacular é bacana estimula que a gente continue esse trabalho e quem ganha é vocês não é a carta não é vocês o senhor Santos que diz quem ganha é a carta vamos continuar aqui bom na verdade vai funcionar o debate no esquema de sabatina pergunta até o nosso queridíssimo Marcelo está com um coronômetro aí então eu vou fazer uma pergunta 5 minutos para o nosso querido professor responder 5 minutos para o Rubens responder 3 minutos réplica 3 minutos réplica 1 minuto réplica conforme o andar da carruagem a gente pode até alterar isso e a pergunta de vocês no intervalo então vai haver a escolha de você quem é que vai pegar o microfone aqui acho que é o Rick né Rick você pega o microfone para levar para o pessoal a joia então seria isso alguma dúvida alguma pergunta antes da gente começar tudo tranquilo vamos em frente está maravilha vamos lá boa sorte aos dois espero que os dois sejam claros e objetivos nas suas nas suas colocações e que todo mundo fique satisfeito principalmente o Fabinho né tem que ficar mais satisfeito que todo mundo legal vamos lá a primeira pergunta já é uma fofoa aqui que é o modelo escritural versus modelo cristão devemos frequentar templos essa é a primeira pergunta cinco minutos Marcelo professor Flávio agora agora vamos pegar aqui para ver se eu vou dar certo sair daqui devemos tempo vamos ver se a gente precisa ou não esse negócio funciona acho que não funciona ah funciona vamos pegar as referências bíblicas para ver se existe alguma Mateus 4 25 e seguir uma grande multidão da galeria de decápolis de Jerusalém da Judéia da lei de Jodão onde eu quero chegar aqui vocês vão entender Jesus vendo a multidão subiu a um monte assentou-se aproximado-se deles seus discípulos e abrindo a boca os ensinava e dizendo e percorreu Jesus todas as cidades e aldeias ensinando nas sinagogas deles e pregando em o ajero do reino e curando enfermidade e moléstia do povo e vendo a multidão teve grande compreensão deles porque andavam desgarrados errantes como ovelhas que não tem pastor que não tem pastor então disse aos seus discípulos então disse aos seus discípulos construam o Megon templos porque grandes são as pessoas com enfermidades com problemas coloquem lá e realizam tudo não Jesus tinha grandes multidões que eu seguia ele diz aos seus discípulos essa área realmente é realmente grande mas poucos são os cerfeiros ele falou poucos são os templos se Jesus tivesse preocupado com o templo ou com tantas pessoas mais de 3 mil 5 mil pessoas ouviu os ensinos de Jesus porque que Jesus então não construiu um templo para agregar essas pessoas já que alguns dos seus ensinos ultrapassavam um pouco a lei ah professor porque existiu já o templo de Jerusalém justamente porque Jesus era judeu Jesus vivia a lei judaica e qual a importância de Jesus mandar os discípulos construíram o templo até a ascensão de Jesus Jesus não mandou ninguém construiu o templo por mais que o ensino de Jesus fosse um pouco diferente da Torá um pouco diferente não o contrário dela a única coisa dos ensinos de Jesus que foi o contrário foi concernente a lei peculiar de Moisés não contra a lei de Deus não contra o mandamento de Deus mas contra a lei de Moisés porque Moisés mandou da carta de divórcio opa o divórcio não é de Deus o divórcio é de Moisés porque Moisés mandou da carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração mas no princípio era assim mas Deus não sabia que o povo tinha o coração destinado e duro sabia então por que Deus já destitui o divórcio não porque o que Deus uniu não separe o homem e quem é que já estava separando o povo quem era fala o nome Moisés Moisés quem deu a carta de divórcio quem foi foi Deus não foi Jesus não foi Moisés o que Deus uniu não separe o que o homem mas qual o homem é apenas um cônjuge não é Moisés também então essa é a diferença então Jesus diante de toda legalidade por mais que Jesus traje o sermão da montanha que é totalmente diferente da legalidade da lei um princípio moral de vida onde todas as pessoas percorriam até Jesus mesmo diante de uma grande multidão Jesus não se preocupou em colocar essas pessoas dentro de um tempo mas devemos frequentar devemos quando você fala de deve alguma coisa você está devendo aí vai de cada um eu professor já frequentei hoje não frequento mais por que não? porque hoje eu conheço toda a estrutura eu sei que eu não preciso ser salvo o que quer que seja deixando de frequentar quatro palestras é o que nós estamos aqui agora isso é gostoso mas você frequentar um templo depende do que você faz lá dentro se for pra isso aqui normal comum válido objetivo agora viver num local onde estou sendo ludibriado todas as vezes me desculpe eu prefiro ficar do jeito que estou ok ok pessoal eu o meu de não ter avisado não pode filmar tá gente peço essa gentileza porque as imagens vão ser de direito dos debatedores tá então depois vai ser decidido o que vai ser feito se a gente vai colocar teaser se a gente vai colocar partes enfim então por favor eu peço de gentileza justamente pra não haver distorção entendeu vai o conteúdo foto pode depois no final a gente vai ter uma hora pra vocês darem uma olhada nos produtos que o Rubens disponibilizou que o Sabino disponibilizou tirar foto com a gente bater o papo furado uma hora pra isso a gente vai deixar pra vocês fora as perguntas que foram surpresas ninguém sabia quem poder participar e perguntar o que quiserem maravilhoso não é? não é legal? principalmente pro Sabino e pro Rubens um privilégio é isso aí Rubão nós devemos frequentar templo eu estou em dúvida sobre sua resposta por favor à vontade cinco minutos é Silvio eu concordo com as palavras que o Sabino colocou aí anteriormente e vou um pouco também não além mas vamos dizer assim enriquecer mais ainda a ideia dizendo que o Messias chegou a dizer pra pessoas irem ao templo ele chegou a dizer mas é bom que se tenha uma visão exata do que aconteceu naquela oportunidade quando ele curou um cego ele falou vá ao sacerdote e apresenta a sua oferta conforme está escrito o sacerdote ficava lógico no templo né? e também além disso o próprio Messias frequentava o templo lá ele curava enfermos curava as pessoas eu creio também que falava do amor né? que era uma das talvez a principal missão dele é pregar o amor ou apresentar o amor então quando você fala que não deve frequentar templos e o irmão que não conhece bem a escritura fala isso com seu pastor o pastor vai vir com esse interfúgio vai dizer olha o Messias mandou frequentar o templo e ele mesmo frequentava então eu queria aproveitar esse tempo que não precisa chegar a 5 minutos pra dizer o seguinte nós temos uma realidade atual que não é a realidade da época sobre vários pontos de vista primeiro eu hoje frequento a Sé de vez em quando eu estou na praça da Sé a praça da Igreja da Sé mas eu não frequento religião nenhuma não participo de culto nem de missa naquela época do Messias era algo assim o templo de Jerusalém não é um templo se eu estiver errado sabendo pode pedir a parte e me corrigir nós estamos aqui não pra trazer confusão mas pra tentar se confundir então naquela época o templo de Jerusalém que era da religião judaica não era da religião protestante eu penso que os protestantes usam exemplos do templo de Israel pra falar dele de forma indevida porque se trata de outra religião naquela época era comum era traça pública do local as pessoas na verdade tem a visão que foi dada pra nós hoje qual é a visão de frequentar templo hoje? é de ser um membro de uma igreja evangélica ou pelo menos visitar uma igreja evangélica o templo de Jerusalém as pessoas não podiam entrar porque era um local sagrado vamos dizer assim para os judeus então só o sumo sacerdote que entrava no santo do santo uma vez por ano e os judeus homens santos entravam no pátio judeu coxo machucado aleijado ou mulher ali entrava então você vê que não tem nada a ver com frequentar templo de hoje então quando o Messias mandou aquele servo apresentar a oferta ele diz segundo que determina a lei de Moisés eu adorei quando o Sabino falou da questão do divórcio a lei de Moisés dizia do divórcio a lei de Moisés dizia ou determinava mais de 700 preceitos se eu estiver enganado o professor Sabino me corrija e o que acontece aquele povo está de baixo daquela lei então por isso o Messias falou vai e apresenta o seu sacrifício claro o templo o que está escrito mas é segundo que determina a lei de Moisés e a questão então que eu coloco é que naquela época as pessoas frequentavam o templo porque era tipo uma massa pública é onde eles se reuniam é onde as coisas aconteciam porque não tinha o WhatsApp e a volta assim o